Bem-vindos ao canal Reza e Oração. Ore para as coisas darem certo. E quando começarem a dar certo, reforce as orações. Poderosa oração da noite, baseada no Salmo 4. Ó Deus defensor dos meus direitos, responde-me quando te chamar. Nesta noite em que me coloco em oração, eu sinceramente apresento o meu coração diante de ti. Pois nas situações que enfrento nesta vida, nas minhas dificuldades e nas minhas limitações, é a ti que eu clamo. Ó meu Senhor e meu Deus, é a ti que eu chamo. Para me defender e para me proteger, eu estava em dificuldade. Mas tu me ajudaste. Dei misericórdia de mim e ouve a minha oração. O Senhor conhece tudo. O que se passa no meu coração? As minhas obras feitas e as que deixei de fazer. Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Sempre busco a ti e sempre tem sido o meu auxílio. Depois de mais este dia, antes de repousar, eu preciso falar com o Senhor. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor? E andarão atrás de falsidades. O Senhor conhece o meu coração e sabe separar junto do ímpio. Por favor, Senhor, que eu não seja como eles. Pois sei que eles receberão. De acordo com o que tem feito para as pessoas. E eu não quero receber este mesmo para mim. Não quero colocar a minha fé e a minha esperança em nada que não venha do Senhor e não seja do teu reino. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. É confiando de todo o meu coração nisso que eu me coloco. Neste momento em oração a Ti. O Seu julgamento é o julgamento correto. O Senhor que é justo. E é no Senhor que eu coloco a minha esperança e mais nada. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Que neste momento o Senhor possa me ouvir. Examino a minha consciência, Pai. E sei que Te busco e Te tenho como meu Senhor. Por isso sei que ouves a minha oração que vem do meu coração. Sojinhos e quietos em Seus quartos. Examine a Sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige. e ponham a Sua confiança nele. E como eu confio em Ti e me coloco a esperar em Ti. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. quando me deito durmo em paz. Pois sei que o dia de hoje foi composto de muita dedicação. Muita luta. Muito esforço. Que procurei dar o melhor de mim. Procurei agir de maneira correta. Sempre confiando no Senhor. e nas recompensas daqueles que ouvem os Seus ensinamentos. Pois só a Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Obrigado pela Sua proteção. Pela Sua presença. Por me ensinar. Por dar ouvidos à minha oração. Sou grato a Ti, meu Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Amém. Já fez um pedido através de uma oração. E ele foi atendido. Conte para nós nos comentários. Inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Ajudando aos que necessitam dessa oração.